O vídeo de hoje é book haul do mês de dezembro de 2015. E dezembro foi um mês incrível porque eu ganhei vários livros de presente. Porque em novembro foi o meu aniversário. Eu fiz aniversário de 19 de novembro e como eu só vi meus amigos e familiares em dezembro, então eu só ganhei pelos meus livros, os meus presentes, em dezembro. Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei, ok? Então, vamos lá. Eu ganhei do meu lindo e amado marido o box da Guerra e Paz, do Tolstói, nessa edição da Cossack Naif, que eu queria muito, 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 muito. Eu nunca lia Guerra e Paz e ele já entrou pro meu projeto Calhamaços de 2016. E eu já até iniciei a leitura do tomo 1. E, gente, eu tô apaixonada pela história, sério. É um livro que, assim, assusta, né? Porque, olha isso. Mas é uma história tão incrível que você não consegue parar de ler. Eu estou, assim, simplesmente amando a história, amando. E da minha cunhada eu ganhei esse box lindo, 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 do Mundo Sem Fim, do Ken Follett. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E esse livro aqui, na verdade, ele é uma continuação dos Pilares da Terra, que eu tenho nessa edição. Aqui tem uns três volumes, mas eu não li. E, na verdade, esses livros ficarão para o meu projeto Calhamaços de 2017, né? Porque eu quero ler Os Pilares da Terra e, em seguida, O Mundo Sem Fim. E, gente, olha que lindo esse box. A caixa, ela é super resistente, muito mesmo. E eu achei bonita a arte. É da editora Arqueiro. Deixa eu mostrar. Eles dividiram em dois volumes. Esse daqui é o volume 1. Olha que lindo. Gente, sério, eu achei essas capas, assim, incríveis. Um cheiro... E muito legal que eles colocaram mapas. Gente, é uma edição, assim, muito, muito bonita mesmo, assim. Eu gostei bastante. Então, esse aqui é a parte 1 e esse aqui é a parte 2. E ganhei das minhas amigas, da Pathy, da Roberta e da Clary, dois livros. O primeiro deles aqui é o Outlander, o Resgate do Mar, parte 2. Porque eu tenho só a parte 1. A parte 2 eu não tinha comprado ainda, então ganhei de presente das meninas. E elas me deram também o Diário de Anne Frank, nessa edição maravilhosa. Que sim, gente, eu nunca li o Diário de Anne Frank. Então, tá aqui. Já pretendo ler agora em 2016. E de Amigo Secreto da Família, eu ganhei da minha prima a Comédia Humana do Pausac, volume 3. Esse livro lindo, lindo, que foi o que eu pedi realmente de Amigo Secreto. E esses foram os livros que eu ganhei. E ainda falta um, porque eu ganhei um livro do meu pai, que é Os Trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo, naquela edição linda da Cozac Naive. Só que não chegou ainda, gente. Não chegou, então estou aguardando. Irei mostrá-lo somente no Book Hall de janeiro de 2016. Eu vou mostrar agora as minhas comprinhas, que na verdade foram dois livros. Sim, gente, eu comprei apenas dois livros no mês de dezembro. Eu comprei A Máquina de Fazer Espanhóis, do Volter Hugo Mãe, nessa edição linda também, da Cozac Naive. Eu achei bem legal a diagramação desse livro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, é bem bacana. E eu quero também a Desumanização. Vamos ver se eu consigo aí comprar nos outros meses. Que é também dessa edição aqui. E dizem que esse livro aqui é bem bacana. Eu não sei nada, gente, da história do livro. Mas eu sei que é uma história, assim, que pelo menos o pessoal que eu sigo no YouTube gostou muito. Então, acho que eu também vou gostar, né? Espero. Então, eu comprei A Máquina de Fazer Espanhóis e comprei A Comédia Humana do Balzac, volume 4. Então, eu já tenho a biografia e do volume 1 até o volume 4 da comédia humana. E em breve irei fazer um vídeo específico sobre lendo a comédia humana aqui no canal Livros e Post-it. Adriana e seus projetos. E de parceria com a minha amada Darkside, eles enviaram dois livros. Um deles é o segundo volume do Ciclo das Trevas, que é a Lança do Deserto. Gente, olha que lindo que ficou. E ele é gordinho, gente. Ele tem 740 páginas, eu acho. Mas se ele for tão bom quanto o primeiro... Eu vou ler isso daqui em 5 dias, porque o outro tinha umas 500 e poucas páginas ali em 4 dias. Porque é uma história super envolvente. A escrita do Peter é fantástica. E, ai, gente, eu amo... É uma trilogia, eu amo essa trilogia. E eu acho que eu irei ler esse livro ou agora em janeiro ou em fevereiro. Enfim, tô pensando aqui. Tá, dos meus projetos. E porque ele é um calhamaço. Mas eu amo essa história. E junto eles enviaram uma daga, gente. Uma daga, uma espada, enfim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bem legal. E já tem vídeo do primeiro volume aqui no canal, que se chama Protegido. Eu vou deixar o link aqui no box de informação. E eles enviaram também A Guerra da Rainha Vermelha. Que é o primeiro volume dessa trilogia. Que, na verdade... Tá até no plastiquinho, gente. Eu nem tirei ainda. Porque, na verdade... Esse aqui é o primeiro livro do universo expandido da trilogia dos espinhos. E eu não li a trilogia dos espinhos ainda. Eu tenho os três livros aqui, mas eu não li ainda. Então, eu pretendo ler, acho que o primeiro volume agora em janeiro. Então, não tem como eu ler esse livro agora, né? Eu preciso ler os outros três. Mas tá aqui. Bem bacana. E eles também enviaram aqui uma... Uma daga, uma espada, enfim. Bem legal. E enviaram vários marcadores. Assim, tipo... Um monte de marcadores. Umas sacolinhas. Enviaram bótons. Amor pela Darkside, né, gente? E agora eu vou mostrar alguns livros que eu comprei. Mas que, na verdade, eu não comprei. É porque eu consegui pontos naquele Mais Cultura da Livraria Cultura. Você usa o cartão de crédito, né, da Livraria Cultura normal. Pra fazer compra, essas coisas. E depois você tem um determinado número de pontos. E você pode trocar esses pontos na Livraria Cultura. Então, a última vez que eu consegui adquirir pontos foi, acho que em agosto de 2009. Foi em julho. Julho ou julho de 2015. E aí eu consegui acumular mais pontos agora em desenho. Então, eu consegui comprar na Livraria Cultura seis livros. Só que assim, gente. Eu tinha, acho que, 300 reais que eu podia gastar na Livraria Cultura. Só que assim, você fala, nossa, 300 reais em livros? Tipo, na Livraria Cultura, gente, você não compra muita coisa. Eu comprei seis livros. Porque os livros são caros. São caros. E acho que até passou um pouquinho. Acho que eu tive que dar uns 40 reais de diferença. Porque passou um pouco. Porque os livros da cultura são de 40, 50, 80 reais. Então, tipo, 300 reais você compra. É o que eu comprei aqui. Não dá pra você comprar, tipo, muitos livros, tá? Então, vamos lá. Eu peguei o Tempo e o Vento, parte 1. Que é o Continente, volume 2. Que eu pretendo ler o volume 1, volume 2 do Continente nesse ano. Que está nas minhas metas de leituras para 2016. Peguei também dois livros da minha coleção Zahar. Daquela edição de capa dura que eu coleciono. Eu peguei o Melhor do Teatro Grego. Que vem o Prometeu Acorrentado, o Édipo Rei, Medéia e as Nuvens. Que também está nas minhas metas de leituras para 2016. E peguei o Lobo do Mar, do Jack London. Que também está nas minhas metas de leituras para 2016. Em seguida, eu peguei o Sonho e a Fúria, do Faulkner. Que também está nas minhas metas de leitura para 2016. Eu tenho muita, muita curiosidade de ler esse livro. Ele é até um livro bem curtinho. E eu não sei nada da história, gente. Sério, eu não li aqui atrás. Eu nunca... Eu já vi alguns vídeos, resenhas. Mas, assim, a pessoa falando se gostou ou não. Que na maioria dos vídeos que eu assisti, as pessoas gostaram. Mas eu não fui adiante com o vídeo porque eu não queria realmente saber nada da história. E em seguida, eu comprei dois livros, né? Com esses pontos. Que eram livros que eu queria muito, mas são livros caros. Muito caros. E eu ainda tive sorte. Que é o Sermões do... Antônio Vieira. Tomo um e tomo dois. Esse daqui, gente, eu paguei R$80,00 esse livro. Tipo, ele é um livro caro. Eu já estava querendo comprá-lo há muito tempo. Mas como é um livro caro, eu não tinha coragem de dar R$80,00. Mas como eu tive esses pontos, então eu falei, é a minha chance. Então, eu peguei esse livro. E ele vai entrar para o meu projeto Calhamaços de 2017. Porque ele é um livrinho que eu acho que é um pouquinho difícil, né, gente? Não sei. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho da edição. É uma edição muito bonita, muito caprichada. E com algumas ilustrações. Esse livro aqui é da editora Edra. Então, esse aqui é o tomo um. E o tomo dois, eu tive a sorte de pegá-lo em promoção. De R$80,00 ele estava por R$40,00. Que é esse daqui. Tá? Que é do padre Antônio Vieira, o Sermões. Que é uma leitura indispensável. Principalmente para quem estuda letras e tal. E eu sempre tive muita curiosidade de lê-lo. Apesar de nunca ter feito letras. Né? Mas tá aqui. Então, consegui comprar esses livros. E esse foi o meu book haul lindo e maravilhoso do mês de dezembro de 2015. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.